Oi gente, tudo bem? Hoje estamos aqui em Faro, no Algarve, Portugal, e hoje vamos dar aqui uma formação de balaiagem para a IELO. E claro que junto comigo está aqui a Mônica Martins. Tudo bem, Mônica? Olá, bom dia! Mônica, o que é que vamos aprender aqui hoje? Vamos aprender uma das técnicas de balaiagem, porque há muitas, mas hoje vamos sem dúvida aprender uma muito importante também para o cliente. Já viu gente? E você que está aí ligado aí nos meus vídeos, não perde isso, tá? Por isso vai lá, subscreve aí nosso canal, ativa o sininho de notificações, tá? E fica por dentro de todas as nossas novidades. Por isso, fica ligado! Até já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau